Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do 7 Days to Die. Tudo bem com vocês galera? Espero que sim, como sempre. Esse vídeo aqui vai ser a nossa hordinha, né? Aquela hordinha que a gente tanto se preparou, certo? Eu espero que eu não tenha esquecido de nada, na verdade eu nem me preparei. Tá, hoje é um outro dia, né? Beleza. Hoje é outro dia do Gion, do vídeo né, que eu coloquei passado. Então, beleza. Eu preciso colocar isso aqui. Aí, beleza. Bom, growing, corn, plant, isso aqui já tá bom. Ok, beleza. Tá growing ainda. Tá pronto, tá pronto. Nossa, soquei o lado, o braço catou o negócio do outro lado do mundo. Maravilha. Aqui eu vou colocar esses itens todos, as batatitas. Isso eu precisar, vou precisar, vou precisar. Eu tô fazendo aqui mais barras de ferro. Eu acho que eu vou precisar de barra de aço. Que mais? Que eu acho que eu vou precisar... Eu não vou precisar de sustos, né? Esse eu não vou precisar. Eu acho que eu vou precisar de munição de 12 e eu também acho que eu vou, talvez, usar essas Exploding Crossbow Boat. E que mais? E eu acho que eu vou lotar... Não. Eu acho que eu vou lotar aqui também de munição de fuzil e 12. Eu vou colocar os Lockpicks ali. Beleza. Vou colocar a nossa Nail Gunzinha aqui. Vamos sair correndo ali antes que a gente perca o início da horda aqui. Ali tá certo, né? Tudo configurado. Se eu ativar isso aqui, ativa tudo. Boa. Ali tem... Tem... Cadê o negócio? Tem gasolina aqui, eu acho, né? Pra rodar esse negócio. Tem... Tem 999 ali, tá de boa. Ok. Bom, vamos entrar... Ô, meu santo difícil. Tá difícil. Entrou. Chegou. Colocou. E eu vacilei numa coisa, mas eu vou ter que desvacilar porque... É... Eu não peguei o ferro, né? Acabei esquecendo de fazer as Junk Turret... É... Junk Turret Ammo. Beleza. Tá funcionando bem bacana, só que eu... Como sou um... Um bom... Cara xarope... Eu vou ficar meio que... É... Aqui, né? Deixa eu fazer um negócio. Nossa... Eu quero pegar uma... Tudo em Clothball Bolton. Eu quero fazer um teste aqui. A gente vê... A eficiência desse negócio aqui, né? Calma no cabeção. É... Ok. De onde que eles estão? Não sei. Vamos ver. Aí, já era. É... Aqui. Boa. Ó, eles não morrem com uma. Beleza. Eles ainda nem conseguiram chegar ali na porta. É, na frente. Aí... Nossa, tá no corpo direitinho, hein? Toma. É... É... É forte esse negócio aqui? É, mas não é tão forte. É... Deixa eu ver aqui. Eles estão indo ali pra frente, né? De boa. É... Vamos ver como é que tá ali os reparos, né? Cara, eu posso, na verdade, segurar aqui de boa, né? Se for falar nisso, eu vou colocar essa turret. Ô, beleza. Vai. Deixa eu... Me abaixar aqui, né? Que aí vai ficar melhor, né? Eu coloco a turret ali, ó. Inclusive, aqui eu consigo pegar o loot, né? Inclusive, eu vou ver. Rotacionou ali. Violentamente. Ô, de novo eu caí nisso aqui? É, meio, né? Transparente esse negócio, né? É meio transparente ali o negócio. Tá, vamos fazer uma loucura aqui. Que eu acho desnecessário. Fazer uma loucurinha que eu acho desnecessária aqui. É... Deixa eu sair mais aqui. Da frente ali, né? Isso aqui tira quanta vida do bloco? Nossa, não tira nada de vida do bloco. Beleza. Ok. Corpinho ali caiu já, que nem uma paçoca. Toma. Valeu. Boa. Nossa, errei feio ali. Ô, só corpinho voando. Acho que essa nossa defesa aqui tá um pouquinho boa, né? Tomou. Fazer um negócio aqui. Vai, vamos lá. Ah, peraí. Deixa eu limpar mais. Galera, não sei se vocês perceberam, mas eu esqueci uma coisinha, né? Uma coisinha de leve. Eu peguei muita munição do quê? E eu estou com falta do quê? Falta não, né? Mas eu esqueci o que o principal, né? Na verdade, um é principal do outro, né? Opa, aquela ali tá morrendo já. Primeira coisinha ali tá zoada já. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter muito problema com esse negócio. Boa. Toma. Valeu. Errou. Ó, a facolinha no chão ali, ó. Toma. Toma. Perninha, perninha. Na perninha, na perninha da gorda. Toma no cabeção. É legal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deixa eu usar um desse negócio aqui. Claro que isso aqui tá perfeitamente posicionado, né? Tanto que o zumbi só deve ter que chegar aqui. Só que eu vou fazer um negocinho aqui. Entendeu? Ae, tchau. Valeu. Pode vir, zumbizada. Pode vir. Pode vir. Isso, ó. Ae, subi aqui. A atenção do que não é os trouxos aí. Vamos fechar. Beleza. Meu dozão. Que eu acho que eu não vou nem precisar usar. E aqui, não se esqueça. Eu posso, na verdade, fazer um bloco menor ali, né? De uma altura menor ali. Que isso? Que isso? Que que aconteceu aqui? No furo, cara. E aí, acabei, tá aí, ó. E aí. Valeu. Toma. Menos um Menos dois Reparar ali Um K de vida certinho Valeu Opa Mas você passou o rétunga, cara Valeu o rétunga da cabeça do bicho Parecendo um microfone Gasto Vocês aí, venham aqui Que o quebra-pau é aqui, não é aí Galera, eu basicamente consigo farmar Os zumbis aqui, né Eu consigo farmar os zumbis aqui E aí, se eu colocasse Mais umas defesas Na verdade, isso aqui já tá, né Olá, tudo bom? Na verdade, isso aqui já tá Excelente a defesa, né É a gordinha Tô ouvindo barulho de alguma coisa quebrando Pode ver que eles tão indo no foco ali, né Por isso que eu deixo aqui bem livre Fica aí, teão Pode ver que eu deixo aqui livre, né Esse caminho livre E só essa barrinha aqui Ou seja, os zumbis vão falar Caramba, aqui é mais fácil Nossa senhora Eu acho que eu acertei o outro ali embaixo Errou Como aqui tá com a janelinha aberta, né Eles tão querendo pular Através da janelinha, né Errou Vai pra lá Tirinha no ar Valeu Boa Tchau Ah, gordinha Morreu Como é que tá esse negócio aqui Arranca ali Vamos lá Ai, meu Deus do céu Esqueço disso aqui Não, nem o battery bank Eu tô conseguindo atravessar a vista do battery bank Eita, nós E aí, zumbisão O que vai fazer agora? Ai Ainda bem que eu tenho que reparar pra poder pegar, né Senão eu já tinha pego um monte de item aí Tudo sem querer Eu tinha pegado as minhas próprias armadilhas sem querer, né E aí E aí, bota Ó, os bichinhos de longe, hein De longe Oh, cachorro Ae, valeu A gente consegue meio que segurar esses zumbis aqui Olha Cara Eu consigo ficar parado aqui Eu consigo passar daqui Eles tão batendo ali, ó Até pra dar uma Uma safadezinha aqui, ó Tô vendo Vou ser até um pouquinho da vida ali embaixo O outro ali, quatro que passou Vai pra lá Beleza Toma na orelha Nossa, arrancou a cabeça do cachorro Ali tá bom Aqui tá quase na hora de dar uma reparadinha Com a cabeça Toma Toma Olhe Calma Que delícia Vamos lá Vamos lá Ok Boss Certíssimo Ha O único osso dessa parte aqui É que me puxa, né Dois forges de steel Doze, né Oito, sei lá Eu Forges de steel Só que é 1k, né De vida 1k de vida Mas tá tranquilaço Tranquilo Vamos ver aqui Como é que tá Ai, ai Só os corpinhos voando Toma na buzanfa Levou um balão 762 Na bunda Saiu, é o spider Morreu, morreu Tomou Se eu fosse o trader ali, né Eu mesmo me ajudaria, né Porque Eu tô vendo que o cara tá destruindo tudo, né Eu não ficaria bem quieto, não Se eu tivesse o trader ali, né Se eu tivesse naquela casinha ali Se eu tivesse os eventos daqui, né Eu não me esconderia, né Eu faria questão, na verdade E ajudar aqui o cara O cara tava uma sniper ali Sei lá, qualquer coisa Sentava tiro aqui nos bichinhos Meti um balão Ó Pegou na perninha do tiro ali dele E como é que tá Tá ótimo Ali Pronto Reparadaço Aí, ó No ar Boa Cabeçinha Valeu Olha só Que beleza Nossa, as defesas aqui, galera Tão muito mais que excelentes Excepcionais Vai pra baixo Lá Oi Sobe É um foguete Ó, tá a gordinha dando tchau ali, ó Gordinha dando tchauzinho, ó Pra horda Que Por mais que seja Uma hora da manhã Aqui do jogo, né Tá de boa Uma coisa que eu estou Prestando atenção É que a gente, né Meio que não está ganhando XP Por matar os zumbis aqui, né É por usar as armatilhas, né Mas O que eu acho que é isso É É esse aqui, ó Gain 50% Electrical trap kills Tá vendo, aqui, ó A gente teria que ter o Advanced Engineering No 5 pra gente poder ganhar Uma XPzinha, pelo menos, né Com a Trap kills aqui, né Senão a gente não ganha Senão a gente não ganha Só no nível 3 você ganha 20% E depois no 5 você ganha 50% Mas isso aqui chega a contar como Como inimigos mortos Vamos ver 3, 4 3, 9, 2 3, 4, 9, 3 Vamos ver Deixa eu deixar os bichos, né Acumular ali, vamos ver Ó, matou Ah, acabei de ver subindo ali, ó É Conta como morte, mas né Mas conta como você matou Mas você simplesmente não ganha XP Boa Bom, por mim Ok Meio pau Game stage do mesmo jeito, né Tirão na orelha Deixa eu fazer um teste aqui Curiosidade É Curiosidade de conseguir A minha curiosidade Vou tirar a travessa aqui, né Dá um presentinho aí Aquele negócio vai ficar quebrando já Boa Aqui tá ótimo Esse aqui acho que Ó, deu 6, 7 tapa no zumbi só O resto deu tudo conta, né Tá pra baixo Tchau, baracinho Vai uma gorda ali, ó Nice Carregou Coloca a minha Ammunition Valeu Na verdade O que tá mais difícil aqui Não é nem achar O que é mais Vai ser mais difícil Aqui agora Os materiais pra reparar As traps aqui Porque Come rápido O corpo do bicho Foi ajetado pra fora Nada a ver Dropar a bolsinha Lá na casa do chapéu A perninha Perro sem cabeça Carregar essa bagaça aqui Cadê? Cadê? Já acabou o zumbi? Ah, tem mais lá Não Bombou Toma Ó, já foi Dois tirinhos aqui Range damage Opa, olá Melhor Uh Parei a 1 milímetro Isso aqui Será que se eu colocasse É É Ah, que droga Que raiva Ué Ah Quebrou o item Que legal Que legal Ó Ó, um criticozinho Toma Dá aquela subidinha ali Nossa 7k de CP Boa Já tava Zuladinha ali também Aqui já tava dando uma chorada Valeu O que que foi isso? What? Tô sentindo falta dos policiais Aqui Carregar aqui Eu acho que só essa animaçãozinha aqui Da Quando você tá sem munição Podia ficar um pouquinho melhor Podiam fazer um outro É Quer parar de derrubar minha floresta? Caramba Podiam fazer uns Um 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 É Um Eu gostaria de ver As munições mesmo Por exemplo, essa arma aqui é grande, né, então ela tem um carregador estendido, né, claro. Então ela tem muito mais munição. Por exemplo, eu tenho três tiros agora. Pronto, não tem mais nenhum. Só que vocês percebem que a munição continua na arma, né. Entendeu? É isso que eu tô falando. O dia não tem nada, entendeu? A caixa vazia. Uns detalhezinhos assim que eu acho bacana. Agora, o que esses caras tem que eles tão detonando? Eles tão detonando as minhas árvores ali, né. Oh, oh, oh. Bar, né. Bar, wood bar. Aqui, eh, no time to panic. Aê, pronto. Resol... resuelto. É, e aqui, o que que tinha aqui na minha frente que eu não lembro? Ah, era a... a vidinha aqui. Beleza. Chegou ali alguns. Quase nada. Beleza. Vou rodar mais milhão ali. Sem problema. Tá vivo ainda? Não? Obrigado. Ganha, se você quiser recarregar rápido a sua 12. Eu tô atirando muito rápido com a 12, hein. Ó. Mostrar o macete pra você no último tiro. Atirra e recarrega. Ó lá. Não precisa ser no último tiro especificamente, tá? Você pode fazer esse esquema em qualquer hora, né. Qualquer... Se você dá o primeiro disparo, você pode fazer, ó. Mostrar de novo. Assim que você apertar o botão pra atirar, você aperta o botão e recarregar. Ó lá. Tá vendo? Você consegue recarregar e atirar rápido ao mesmo tempo. Tem tipo um meio que atira recarregando, né. Opa, mais uma sacolinha aqui. Boa. Toma. Mais uma sacolinha. Outra, né. Outra sacola da outra. Tira um na orelha. Oh, oh. Tira um, recarregou. Perdeu a cabeça. Dá pra pegar a bolsinha ali? Como é que tá aqui? Tá chorando já. Quase na hora de reparar ali. Vem, manhã, goidinha. Vem. Toma. Boa. Esperar o botão chegar aqui. Estourar a orelha dele. Tirou, recarregou. Fogo. Boa. Nossa. Estourou. O zumbi radiated. Tira. Tirou, recarregou. Pronto. Delícia, hein. Delícia. Pronto. 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 Ready to go. Que beleza. Deve ter umas 500 mil sacolinhas lá embaixo. É. Isso se elas não se mitem, né. Boa. Bala nele. Valeu. Já foi mais um. Tirou, recarregou. Ó lá. Um tiro carrega. Ó lá. Tá vendo? Tá vendo? Nosso ferro, como é que tá? Tá 20 ainda. Beleza. Estourou a guardar. Oê. Oê. Boa. Mais um. Mais outro. Uh. Delícia. Vai, vai. Mais um. Oh. Boa lá no buraco. Toma no zumbizinho. Uhul. Uhul. Vai pra lá. Deixa eu pegar isso aqui que tá. Tá meio osso ali. Boa. Valeu. Essa aí. Pega essa. Segura, abrião. Boa. Boa. Menos um. Tá vivo. Acho que eu dou colete ali. Aê. Aê. Desligar esse negócio. Pulou pra fora. Quanto a gasolina gastou? Só pra ciência. Nossa. Gastou nada de gasolina vazia. Ai, ai. Beleza. Dá pra gente deixar, na verdade, esse negócio ligadaço. Carregar aqui. Aquela estouradinha na unha. Você. Uma iron chest armor. Meteor par. Meteor. Military par. Futebol helmet. Vou pegar. Ok. Aqui não tem nada. Essa coisinha aqui provavelmente é a luz, né? Que quebrou aí. Sei lá. Aqui estourou. É. Algum zumbi policial que eu lembro que estourou alguém aí, né? Vou ver as sacolinhas aqui. Pistolinha 5. Beleza. Ok. A gente nem gastou muita munição aqui, hein? Ok. Nem precisou, na verdade, gastar munição, né? Muita munição. E aqui as munições de 12. Ah, não gastamos quase nada, assim, de munição, assim, sabe? Nessa coisa não. Então é isso aqui. Vai pra 60. Esse aqui vai pra 80. Mais um vai pra 200. E mais um vai pra fusão de água. Beleza. É. Exploding crossbow bolts. Rapaz, vou ter que desmuniciar essa daqui. Ok. Tá lá. Gastei 50 bolts explosivos, né? Bem legal. Achei bem bacana. Muito bom, na verdade. Olha só uma hordinha lá atrás ainda. E... Cara, é... Eu vou mandar bala aqui. 300 desse. E... 200. Não tem? Não tem? Nem tem. Uh! Ah! Vai! Vai! Eu vou existar o desgraçador aí. Beleza. Cara, tô com munição, né? Não, ou não. Acabei de guardar. Opa! Dessa eu tenho. Toma. Aham. Tá viva? Não. Viva, né? Aham. Aham. Aí, gordão. Rotacionou. Isso aí. Geralzinho. Bateu as botas. Vamos ver o estrago, como é que foi, né? Aham. Aqui explodiu um zumbi policial, que eu lembro. Reparar isso aqui, que eu tô com... Nossa, infinitamente. É, desses itens. Aqui, como é que tá? Eu vou reparar a fusão, porque ele não usa todo o material, né? Ali, vou deixar. Tranquilo. Alguns zumbis, na verdade, encostaram nisso aqui, mas na verdade foi mais eu que encostei nisso aqui do que os zumbis. Beleza. Aqui, olha, eles não encostaram um dedo aqui, ó. Um dedo sequer. Beleza. Aqui, tá tudo de boa. Eu atirei mais no chão aqui do que os zumbis bateram. Um zão. Um. Eu vou reparar tudo isso aqui, cara. Eu tô com muito concrete mix aqui. Tá bom. É, cara. Não é. Não é. Não é. Não é. Tá ligado. Não é. Vamos lá, meu. Ai, meu Deus. Tô com dois pontos agora. Ok. 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 Dá pra colocar... Ah, dá pra colocar no parkour. Parkour. Ah, legal. Falei que eu ia colocar... Ih, bom. Na verdade, coloquei. Beleza. Eu olhei pra um, coloquei o ponto. Pensei que eu fosse colocado no que eu tava se olhando. Ok. Parar aqui que é uma ladeirinha. Ah. Vou pegar metade disso aqui. Cadê o negócio aqui? Pra lá. Cara, o dozão... Ah. Eu, na verdade, vou guardar o dozão. A guardadinha na doz. Vou guardar esse material aqui, ó. Vou guardar. Isso vem pra cá. Vem pra cá. Aí. Neuzinha gun. Vai pra lá. O que mais? Ah. Cara, eu acho que é só, né? Esses negócios aqui eu vou vender, ó. Vender, vender. Vai pagar o... É... Em termos, né? Esses repair kit. Hum... Ok. Vou tentar um pra caramba aqui. É... Quer ver? Repair kit. Duct tape. Forja de iron. É... Duct tape. Beleza. Cara, eu vou fazer uns... Gente. Show. Vou guardar o resto. Bom, isso aí deixa fazendo. É... É... Essas barras aqui eu vou colocar aqui, ó. Ok. Isso aqui pra mim parecem calipers, né? Mas não são. Beleza. Vou guardar essa munição de 9mm. Que eu não sei nem o que tá fazendo aqui. Ok. Ok. Vou guardar aqui. Dar um... Refreshzinho ali. Boa. Hum... Vai pra lá. Hum... Cara, eu vou deixar 3 aqui. Porque eu vou pegar... É esse negócio aqui verdade. Ele não repara mais, né? Então beleza. Vou saber. Deixar... Deixar... Não é coisa nenhuma ali, não. Vou guardar aqui, ó. Colocar isso. Esse daqui vem pra cá. Esse daqui pode ficar aqui. Glass jar. Vou guardar os glass jars. Isso vai pra lá. É... Vou colocar... Ferrinho aqui, ó. Se é que você quer saber, eu vou tirar isso daqui. Aí. Vou colocar o resto lá. Eu quero bastante ferro. Olha quantos ferros que eu tenho. Eu tenho praticamente nada. Beleza. E... Ah... E eu acho que é isso, né? Então... Beleza, galera? Ah... Não se esqueçam de deixar nos comentários aí, tá, galera? O que mais vocês querem que eu faça aqui na base? Ou o que vocês indicariam, né? Né... Pra tá fazendo na base? Porque... É... Eu, sinceramente, acho que essa base aqui... Tá... Tá meio que... Meio que um negocinho cretino, né? Eu conseguiria colocar, acho que até mais uma Blade Trap aqui. Deixa eu ver. Ah... Aqui, para aqui. Temos um, dois, três blocos. Ah, dá pra colocar mais uma aqui que vai servir. E vai faltar essa linha. Tal qual eu posso esticar esse negócio dali até aqui, ó. E fazer uma linha aqui. Entretanto, fazendo essa linha, a minha atrasaria aqui na frente. Eu teria que realmente meter bala neles, né? É... Eu gastaria mais munição. Não que eu me importe, né? Porque eu tenho muita lá. Mas eu gastaria mais munição. E menos da... Das armadilhas, né? Isso daqui, para fazer, são recursos, né? Que é um encontro na natureza. E, para pegar a munição, na verdade, eu preciso de Brazz, né? E Brazz não é um encontro na natureza, né? Então, eu acho que ele é mais fácil e melhor, no caso, eu estar fazendo dessa forma que eu falei. Né? Eu estava colocando... Eu estava colocando... Olha, quase que destruíram a caixinha aqui, ó. Eu estava... Isso! Destrói minha caixa! E aí, eu estou colocando... O que eu estou colocando... Agora, eu estou colocando... Beleza. Eu acho que o Merck está fazendo isso que eu estou falando, né? Deixa eu tirar isso aqui da minha mão, que fica fazendo barulho, enchendo meus sacos. É... Deixa eu fazer só mais uma coisinha antes aqui, não esqueça. Não esqueça não, né? Ó, três de vida esse negócio aqui. Dá pra melhorar isso aqui? Não, não dá. Beleza. Tá, a gente tem que tomar cuidado, é... Com... Aquelas... Exploding Bolts, né? Porque eu acho que eu estava jogando aqui. E talvez tenha danificado algumas coisas aqui, né? Mas... Ok. E aqui, como é que está? Eu também. Deixa essa... Essa senhora! Mas... Meu Deus do céu! Não acaba nunca isso aqui. Ah... É... Tem muito. Eu também fiz muito Gunpowder, né? Meu senhor! Bom, galera. Mas é isso, então. Beleza? Ordem é concluída. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar. Deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso não for inscrito. Beleza, galera? É isso aí, então. Falou, valeu, até o próximo vídeo. E tchau, galera! Fui!